Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo da Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos ao quarto episódio da segunda temporada de The Walking Craft galera Bom galerinha, eu acho que aqui não dá pra fazer aquele negócio pessoal que eu tinha falado pra vocês de Abrir esse mundo aqui pra lá pessoal, pra você poder jogar comigo aqui de boa né Infelizmente galera, porque esse modpack aqui já é antigo, tá ligado? Aí só dá pra me jogar em modo dupla com vocês se eu atualizar esse modpack aqui galera Só que ruim se eu atualizar esse modpack Aí essas construções aqui vão sumir e tal galera Eu vou perder o mapa e os loots Na real eu acho que eu não vou nem perder o mapa Porque esse mapa aqui já tá gerado com essas construções Eu acho que a única coisa que eu vou perder e não vai aparecer no mapa São esses loots aqui né pessoal, com suplementos e tal Aí não vai adiantar né galera, porque não vai dar pra gente jogar de boa E meu Deus do céu Caraca velho, eu já tô com sede já galera, meu Deus do céu Eu tô aqui falando com vocês e esqueci de beber a garrafinha de água Tá, a gente encheu só 26% pessoal E também uma coisa que a gente precisa também é do cantil Como eu disse nos outros episódios Mas nesse episódio aqui galera, eu vou pegar os loots daquela base ali E ver se aquela base ali é um pouco melhor que essa aqui né Pra gente poder ficar lá de boa E também tem uma base lá atrás também galera, que eu percebi Que talvez tenha itens bons também né E beleza, eu vou continuar pegando os itens dessa base aqui Porque eu não peguei todos Meu Deus do céu, meus colegi já tá tudo lotado galera Caraca, tá tudo lotado já Ah não, esse aqui tá meio vazio Então eu vou guardar esse aqui aqui Vou guardar essas coisas aqui Beleza, de boa Tá, não, essa garrafinha de água eu vou deixar aqui Vou deixar esse aqui aqui também Vou guardar só as coisas que eu não vou usar agora galera Ou que eu acho que eu não vou usar agora né Que de boa, beleza Acho que eu vou deixar esse aqui aqui Que esse aqui tá cheio Beleza, agora Desculpa aí galera Agora acho que eu vou ali nessa base aqui do lado Agora galera, vamos lá de boa né Sem perder tempo Meu Deus do céu, vamos descer aqui a escada A gente tem que ter muito cuidado com os homens galera Acho que primeiro eu vou comer aqui Pra gente já ficar como, já ficar safe E é isso galera Beleza galera, agora vamos lá fora né Caraca velho, eu tô com medo desses zumbis aqui Entraram aqui e me matar galera Meu Deus do céu Primeiro eu vou deixar eles vim aqui Vou ficar batendo neles aqui antes que eles entrem Beleza, de boa Meu Deus, não entra nem Meu Deus do céu Galera, minha espada quebrou Meu Deus do céu, caraca velho Caraca, minha espada quebrou na hora galera Meu Deus do céu Eu corri em risco do caramba aqui agora Pessoal, tá Vou deixar esse vim aqui Já matei ele aqui de boa Meu Deus, caraca Morre desgraçado Beleza galera, consegui matar Beleza, consegui uma garrafinha de água galera O bom é que alguns zumbis dropam água também né E isso ajuda a gente pra caramba Tá, vou pegar esse aqui também Que dropou soda né Tipo uma coca-cola Beleza, já matei esse zumbi aqui Meu Deus né Nesse mapa aqui gera muito zumbi galera Caraca velho Que isso Hum galera, essa barra aqui tá soterrada Caraca velho Mano, meu Deus do céu Que isso Caraca galera Infelizmente essa barra aqui vai Tá soterrada Então eu não vou poder ficar com ela né Caraca velho Achei que ela tava boa galera Tá, se eu não me engano Tem itens por aqui galera Só que agora eu tenho que procurar Aonde né Aqui galera Tem um item aqui Beleza Tem uma bandagem aqui Meu Deus do céu Acho que ele tá Entrando zumbi aqui galera Caraca, tá entrando zumbi aqui ó Vamos tentar matar ele de boa Morre desgraçado Morre Ótimo Agora a gente sobe aqui ó Beleza Agora a gente pega as coisas aqui ó Galera Não dá pra pegar as coisas galera Caraca Mano, eu vou matar zumbi aqui Porque ele tá tentando vir pra cá me matar Parceiro, pode vir Parceiro, pode vir Pode vir, pode vir Que já vai morrer já Meu Deus do céu Morre desgraçado Beleza galera Consegui matar ele de boa né Agora galera Eu acho que eu vou trocar de De mochila aqui Porque Essa mochila aqui já tá muito cheia né O interessante é que Ele dá pra gente trocar de mochila também galera Pra gente guardar Os itens em todas as mochila né Isso é muito bom Tá É Eu vou deixar essas coisas aqui Eu acho que já dá pra pegar esses luzes aqui De boa Vamos ver o que mais tem aqui Porque eu sei Eu sei mais ou menos Eu sei mais ou menos Onde tem itens guardados galera Aí já fica um pouco mais fácil pra mim né Tá Agora eu vou descer aqui Tem mais luzes aqui ó Talvez Galera Talvez eu fique com essa base aqui Porque eu gostei que ela É diferente assim pra floresta Aí sei lá Eu achei interessante Talvez eu Eu desenterre ela aqui em offline Sem gravar pra 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 os vídeos não ficarem longos aqui né galera Tá Boa galera Outro GPS aqui Pra casa né Pra gente conseguir Localizar onde a gente tá né As coordenadas aqui do lado Como vocês podem ver Beleza Outra garrafa de água Ótimo Agora vamos pegar esse candy bar aqui também Beleza Comida galera Agora vamos Desenterrar isso aqui né Porque Eu tô ligado que tem luzes aqui por aqui galera A gente não pode deixar os loots pra trás né Beleza A parada pra consertar A nossa perna com a casa E ela quebre né Agora eu vou continuar Guardando as coisas aqui pessoal Chega lá na outra base E eu Organizo as coisas E já faço de baú Pra guardar Nossos itens de boa né Tá ligado Tá Eu vou desenterrar aqui Porque aqui tem itens ó Como vocês podem ver Tem uma laranja aqui Boa Uma laranja pode ajudar a gente Caso a gente fique com fome né Ótimo Vou continuar desenterrando aqui Beleza Tá Por aqui tem uma porta Que eu tô ligado também galera É só achar ela aqui né Eu acho que é desse lado É desse lado aqui mesmo galera E aqui se eu não me engano Tem um loot só né Se eu tiver certo Tem um loot aqui Em algum lugar Aqui Ah Uma bloodbang vazia galera Vou nem pegar aqui Não vai servir pra nada Uma bolsa de sangue Tá Vou continuar aqui em frente também Ótimo Cara galera Essa base aqui tá toda cirrada velho Meu Deus do céu Eu acho que seria mais vantagem Que eu fazer uma pá E desenterrela toda galera Mas pessoal Eu tô pensando bem Meu Deus Tem um zumbi aqui Meu Deus Galera Caraca velho Eu fico com medo Desse zumbi fazer a gente sangrar Pessoal Aí a gente acabar morrendo velho Tá pessoal Até agora a gente matou 33 zumbi E eu acho que Quando a gente chega Ligar em 50 A gente vai ganhar Nossa armadura de herói de boa né Tá Acho que agora eu vou subir De boa aqui Eu tenho uma escadinha aqui ó Não na real Era pra ter uma escadinha aqui E eu vou subir aqui de boa E eu acho que a gente Já lutou aqui tudo galera A gente já pegou Todos os itens daqui Então a gente pode ir Naquela outra base Lá atrás Tá ligado Que a gente tinha achado No início Então eu vou pra lá Agora galera Eu vou pegar todos Os lutes de lá E eu vou escolher Uma dessa base aqui Pra ficar né Também Meu Deus do céu Caraca velho Tem zumbi aqui atrás de mim galera Caraca velho O ruim é dele ficar acertando A gente aqui Que a gente pode acabar Sangrando velho Tá Eu acho que eu vou pegar Alguma bandagem dessa aqui Galera Já vou deixar aqui já ó Pra esse caso o zumbi Pra fazer a gente sangrar A gente já usa ela De boa né Tá Agora eu vou beber Uma garrafinha de água galera Porque a gente tá com 5% de água Que sorte que eu lembrei agora né Ó Joga essa garrafinha fora Aí agora eu sigo aqui em frente Meu Deus Galera Peço desculpas De vez em quando Dá essa travadinha tá É porque É como eu disse No primeiro episódio né Porque Essa versão aqui do Minecraft antiga É meio estável É de vez em quando Dá uma escadinha de FPS Meu Deus do céu Tem um zumbi aqui atrás de mim Caraca velho Tá Agora Eu vou ali pra aquela base galera Que eu tinha achado né Como eu já tinha dito E é isso né Vamos aqui de boa Pelo deserto Ótimo Aqui galera Tem uma mini construçãozinha aqui Só que eu não vou vir aqui agora Caraca velho Tem bastante luz aqui galera Nessa aí Construçãozinha aqui Toda quebrada Aqui galera Aqui tá a base né Ótimo Vou tentar entrar ali De boa Sem que o zumbi nos mate Agora Agora você tem que ser ligeiro aqui Galera Meu Deus Antes que eles entrem aqui Caraca velho Beleza galera Consegui ser ligeiro né Caraca velho Se daquele bando de zumbi Entrasse aqui Pessoal Eu ia tá super ferrado Tá Mas enfim Eu vou lutear aqui também né Vou guardar Nossa velho Esse inventário Enche rápido galera Meu Deus do céu velho Não Isso aqui deixa aqui Ah eu vou sair jogando tudo aqui dentro Tô nem aí galera Porque a coisa eu pego depois E é isso Beleza Uma bandagem Ótimo A gente matou 35 zumbis até agora E isso aqui é o que Isso aqui é o que Deixa eu ver É um bagulho de chave Cadê a chave Entendeu Não tô enxergando a parada Ah será que eu peguei Aqui galera Ah tá Essa chave aqui serve pra Pra esse tipo assim Se você Vai jogando no No modo multiplayer Galera Com algum amigo É muito engraçado Você pode pegar o gema E E E E trancar os braços Dos seus amigos Seu amigo não consegue fazer nada Fica parado sem fazer nada Tá ligado Não consegue abrir baú Não consegue pegar nem o item Não consegue Ficar com a arma na mão É muito engraçado galera Aí Com essa chave aqui Você pode liberar ele né Só que até agora Não consegui É Só que até agora Não consegui achar o gema Pra mostrar pra vocês Como é que é né Tá Aqui tem barra de proteína Beleza Uma parada pra consertar a perna Também galera Nossa Ótimo Agora eu vou ver se tem mais luz aqui Essa base Aqui tá um pouquinho Suterrada também Mas não é tanto né Tá Hum Tem um Tem comida né Ótimo Comida é muito bom Beleza Acho que eu vou deixar essa comida Não Eu não preciso comer agora muito Não Na real eu preciso sim Eu vou comer uma barra dessa aqui galera Pra se caso a gente morrer A gente já Já comeu isso aqui ó E galera Minha espadinha já tá quebrando aqui já Então eu vou colocar essa espada aqui Samurai que mata os zumbis com dois hits né Pra se caso ela quebrar A gente não Não morrer pro zumbi né Porque não vai dar tempo de pegar no inventário Beleza galera Caraca Olha a arma que a gente conseguiu aqui galera Manos Uma das melhores armas desse jogo Desse modo de pé aqui galera A K47 Tá Só que eu acho que a gente não tem munição pra ela né Beleza Aqui Essa munição aqui não dá pra gente recarregar com isso aqui não Stagnari Acho que dá galera Ué não dá Pô velho Eu podia jurar que dava galera Deixa eu ver se eu tenho munição pra ela aqui no meu inventário E aí galera Acho que não tenho Calma aí Deixa eu ver se nessa outra mochila eu tenho Beleza Open Backspace Hum galera Acho que não dá mesmo velho Caraca Galera Me dei mal agora Tá Mas enfim A gente pode deixar ela guardada aqui né Porque a gente já tem outras armas aqui A gente tem uma pistola que tá carregada E a Magno também E essa Sniper aqui né Que a gente tinha pegado no outro episódio E é isso E pessoal Já tá começando a escurecer Então eu vou voltar lá pra minha base Se eu só terminar de pegar esse loot aqui Tá quase acabando Beleza galera Eu peguei outra espécie de Sniper aqui também galera Caraca velho Essa Sniper aqui ainda Eu acho um pouco melhor do que a outra Só que ela ainda tá sem mira Então quando a gente chegar lá na outra base Eu coloco mira nela E é isso pessoal Tá Vamos descer aqui de boa Ótimo Eu acho que o loot aqui de cima Eu já peguei né Caraca velho De vez em quando eu esqueço galera Se eu já peguei o loot ou não Ah não tinha pegado Olha só galera Se eu não tivesse vindo aqui Eu ia perder esse medpack velho Caraca mano Tá Eu peguei esse medpack aqui E vou voltar lá pela base galera Beleza né Vou abrir aqui já de boa Meu Deus Já tem um zumbi aqui esperando Sempre tem que ter um zumbi né galera Caraca mano Não é possível velho Tá pessoal Já tá ficando a noite aqui já né Deixa eu ver se meu brightness Tá no máximo Tá Beleza Tá no brilho claro Pra vocês poderem enxergar de boa né Tá Vou pegar esses loots aqui também Pessoal Caraca velho São muitos zumbis aqui galera Meu Deus do céu Morra que engraçado Meu Deus Já tem um atrás de mim galera Caraca meu Deus Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Caraca galera É muito perigoso velho Caraca Eu tenho que conseguir A roupa de herói O mais rápido possível galera Que manos É muito perigoso O zumbi te dá 3 hits Você já Já corre risco de morrer velho Caraca manos Tá Agora Agora meu Deus Caraca velho Parece que a noite aparece mais dele galera Meu Deus do céu Caraca velho Agora a gente Só a gente entrar aqui galera Que a gente já vai ficar safe né De boa Na real caraca Eu tinha que pegar madeira pra Pra poder guardar Estou todas as coisas aqui né galera Caraca Será que uma dessas backspace Tem madeira Acho que eu não tenho velho Pessoal Meu Deus do céu A gente vai ter que ir lá fora E pegar madeira galera Caraca manos Pessoal Só que eu estou com muito medo De morrer aqui pessoal A nossa coordenada É É É Menos 900 Por Por 300 né Mais ou menos Na real é 290 Mas Mas é mais ou menos isso né Pra gente gravar de boa E é isso galera Caraca manos Estou com muito medo de morrer Galera Vocês não tem noção velho Tá Eu vou tentar matar Esses zumbis aqui de boa Galera Que está aqui E eu já Vou pegar madeira ali Rapidão já Beleza Consegui matar alguns zumbis aqui A gente vai pegar A madeira ali rapidão E já Já faz o baú né De boa Beleza Agora eu vou pegar Essa madeira aqui galera A gente tipo Podia fazer uma achada né Pra ser mais rápido Mas enfim A gente usa O que a gente tem né No caso é a nossa mão E é isso galera Tá Eu vou tentar pegar Bastante madeira Vou pegar o suficiente Pra poder fazer um baú duplo E também pra fazer Mais espada galera Porque Como vocês puderam ver Aqui agora A nossa espada quebrou né E isso não Foi nada bom E é isso Vamos pegar a madeira aqui de boa Voltar ali pra nossa base Beleza Com cuidado galera Pra ver se não tem zumbi A nosso redor né Eu tô Eu tô dando até Eu tô dando até Dicas pra você galera Mas caso você jogar Isso aqui Você Sobreviver de boa né Eu tô aqui fazendo a série E dando dica pra vocês Olha só galera Mas enfim Tá Beleza Consegui dar madeira aqui galera Só que eu vou pegar Só mais um pouco Porque né Madeira a mais Não quer demais Ótimo Vou pegar aqui Essa madeirinha aqui De boa Só vou pegar só mais Essa madeira aqui Dessa árvore E voltar pra ali Pra dentro galera Já fazer o nosso baú de boa né Ótimo Acho que É Acho que é o suficiente Já galera Acho que por enquanto A gente vai precisar Muito de madeira não Agora se a gente voltar Pra nossa base Meu Deus Já tem um monte de zumbi aqui galera Caraca mano Aqui galera Caraca Tem zumbi na minha base galera Meu Deus do céu Morte de engraçado Nossa velho Pessoal De vez em quando Eles spawnam a nossa base Pessoal Eu não sei se Tipo um tocha Eles param de spawnar Ou não velho Meu Deus do céu Tem zumbi aqui galera Atrás de mim Caraca velho Meu Deus Agora eu tô com medo galera Caraca galera Olha o tanto Meu Deus do céu Caraca galera Acho que não vai dar Pra gente voltar pra nossa casa Meu Deus Caraca manos Que que é isso velho Meu Deus Não para nesse bloco não Caraca velho De vez em quando Eu fico meio que travado Nos blocos Fico com medo de morrer galera Caraca manos Caraca tem zumbi aqui Meu Deus Não fica parado aqui não Parceiro Meu Deus Acho que eu vou colocar Terra debaixo de mim galera Pra não morrer Caraca velho Meu Deus Galera Mano Serviram isso Caraca Ainda tá subindo aqui galera Mais zombies Morre desgraçado Morre 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 Meu Deus Eu tô tomando dano de que velho Caraca já tô com sede já galera Meu Deus Caraca Eu te tiro isso aqui E pego essa água Meu Deus Vou beber essa coca-cola aqui galera Na real isso aqui O nome disso não é coca-cola não Mas Enfim Parece uma coca-cola Então eu chamo de coca-cola Caraca galera Que insano Se vocês viram o tanto de zumbi Que apareceu ali na nossa frente velho Eu ia Meu Deus Caraca que susto galera Caraca velho Manos Agora levei um susto velho Na moral Cês viram galera Eu dei um tiro aqui com essa pistola Eu gastei 4 balas Mas beleza Eu acho que a gente tem bastante munição aqui de boa Então agora pessoal Agora eu vou Eu vim aqui no crafting Eu vou dar uma de minecraft normal Vim aqui Fazer uma crafting table Pra gente poder fazer um baú duplo Beleza Eu não sei se eu já tenho crafting table Nesse Nesse Nessa minha mochila Mas enfim Vou fazer aqui de boa Colocar ela aqui Aí eu já passo um baú duplo aqui De boa Beleza Já fiz dois baú aqui já Agora a gente vem aqui Meu Deus do céu Tá dando uma queda de FPS aqui Meu Deus Não para Caraca galera Essa versão aqui do minecraft É meio bugada velho Meu Deus Tá Agora a gente vem aqui Bata todas essas coisas aí Beleza galera Caraca Finalmente velho Na real achei que a gente ia morrer galera E olha Eu consegui mais munição de magnum galera Caraca Que ótimo É Essa daqui vai ser a nossa arma principal Galera Nossa magnumzinha né Que a gente ganhou No início Foi a nossa primeira arminha né De sobrevivência E é isso Ela vai sempre ficar aqui comigo galera Tá Agora eu vou continuar guardando as coisas aqui de boa Meu Deus Para de cair o FPS Caraca Galera Mano Tá caindo o FPS aqui Que nem doido galera Eu acho que é porque tá Tá um monte de zumbi aqui do lado E deve ser isso né Mas galera Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Tá Que eu acho que a gente já fez bastante coisa A gente já luteou aquela base ali A gente já luteou aquela base de lá de trás também né E o zumbi quase que mata a gente A gente foi ali e pegou madeira e tal Mas enfim Pelo menos agora a gente tem uma base né De boa Eu acho que no episódio que vem galera Eu vou melhorar essa base aqui E pegar um pouco de carvão né Para passar lá Para espalhar a tocha por ela Para a gente já ficar safe de boa E é isso galera Bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Não se esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Para estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscreveu Mas eu acompanho vídeos aqui do canal E galera Tá muito difícil galera Resolver aquele negócio De abrir esse mundo aqui Para o multiplayer Para você poder jogar comigo de boa galera Sério velho Mas sei lá Eu vou continuar insistindo aqui galera Porque Essa série aqui vai ter bastante episódios galera Eu acho que essa série aqui vai ter mais de 30 episódios né E isso se vocês continuarem deixando seu apoio aí né Deixando seu like E se inscrevendo A Eva vai me motivar a trazer mais episódios dessa série aqui Eu estou pensando em trazer mais de 30 galera E tal Mas isso depende de vocês aí Não depende de mim Tá galera Se vocês deixarem seu like aí Se inscrever e tal Que me motiva muito né Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui